Hoje nós mostramos aqui, ao vivo, com exclusividade, o momento em que o radialista e apresentador Fabiano Gomes estava deixando a sede da Polícia Federal com destino ao Fórum Criminal de João Pessoa para participar da audiência de custódia. Pois bem, o juiz decidiu manter a prisão e Fabiano Gomes foi transferido para o presídio PB1, que fica em Jacarapé. O radialista é um dos investigados na Operação Chequemate, foi detido pela Polícia Federal porque descumpriu uma medida cautelar e ontem esse juiz decidiu manter a prisão do Fabiano Gomes. Veja na reportagem. Depois de passar a noite na sede da Polícia Federal em Cabedelo, Fabiano Gomes foi levado no início da tarde para a audiência de custódia. O radialista chegou ao Fórum Criminal, ministro Oswaldo Trigueiro, em João Pessoa, por volta de uma hora da tarde. Na audiência, a prisão preventiva foi mantida. A defesa solicitou que a detenção fosse na sede da Polícia Federal, solicitação negada pela Justiça. Infelizmente, o senhor já fez o requerimento da OND, ela está mostrando, inclusive, que o mesmo é a comunidade de alguma doença. Não existe nada nos autocomprovações. Eu posso requerir nesse instante, se você acelerar. Mesmo assim, infelizmente, eu não tenho o conhecimento médico suficiente para entender que o recolhimento direto de uma enfermaria seria o ideal. Porque isso vai ficar a cargo do eminente relator. A minha decisão é que ele vai para o PB1, pode retirá-lo. O radialista informou que essa medida era importante devido a problemas de saúde e também para garantir a segurança dele. Mas o juiz informou que caberia apenas à direção da unidade essa decisão. Fabiano Gomes foi preso na manhã da última quarta-feira pela Polícia Federal. Segundo a Justiça, o radialista descumpriu uma das medidas cautelares impostas a ele. Fabiano não compareceu à Justiça para informar e justificar as atividades que ele exerce. O radialista alegou que esqueceu por problemas de saúde. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele é um dos integrantes de um esquema de corrupção na administração pública de Cabedelo. A participação do radialista teria acontecido durante a compra do mandato de Luceninha, prefeito eleito de Cabedelo, mas que renunciou para a ascensão do vice Leto Viana, que foi preso na primeira fase da Operação Chequemate. Além da prisão do prefeito, a operação desencadeada em abril cumpriu outros 10 mandados de prisão preventiva, 15 sequestros de imóveis e 36 mandados de busca e apreensão. A Justiça decretou afastamento de 85 servidores públicos. No mês passado, na segunda fase da Operação Chequemate, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. A residência e o escritório de Fabiano Gomes foram alvos dessa ação. E o advogado de Fabiano Gomes, Rembrandt Asfora, falou que vai aguardar agora o posicionamento do Poder Judiciário sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. E olha só, já que hoje...